Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada Asa Branca. Eu sei que gosta de exercício, já sai para pescar fazendo caminhada. Aí, gente. Para chegar na água já é um exercício. Olha onde que está o rio. É nosso guia Renatinho. Música Vamos, vamos, corre, 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 peixe. Música Nossa, gente. Não deu cinco minutos e já bateu o peixe. Trabalhar sentado. Música Renato, só uma seguradinha no motor, fazendo favor. Tirar aí. Uma isca já chegou. Música Tem que trabalhar sincronizado. Senão... Meu Deus do céu. Música Está bem no rasinho. Olha, olha, olha. Olha o tamanho da pirarara. Olha o tamanho da pirarara. Olha aí, gente. Está bom para começar o dia ou não? Olha a água. Olha. Olha que linda. Olha que beleza de peixe. Música Esse é o rio Aráguaia. Saímos de manhã. Postei um videozinho ali da porta da pousada. Teve gente que falou, não tem nem água aí para pescar. Olha aí, olha. Não deu cinco minutos de pescaria. Soltamos num ponto de Piraíba. Olha. Que beleza de peixe. Ô, Renato. Dá uma mão aqui para mim. Isso aqui você tem que tirar para a gente. Vai ali na frente que eu vou te passar ela aí. Olha que beleza, gente. Olha que beleza. Nossa, mostra ela aqui, Renato. Olha isso, gente. Olha. Que peixe incrível. 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 Ó, gente. Ó. Opa, opa, opa. Anzol encastuado, o Rancho do Pescador, ó. Esse é o Catfish. Chicote de 65cm. Aí, ó. Colocamos na água. Deu cinco minutos. Nossa, olha isso aqui. Vale ou não vale a pena? Olha que beleza de peixe. Esse é o cartão postal do Rio Araguaia. Tá cansadona também, né? Vem mais para o fundo aqui. Ó, gente. Ó, que beleza. Não sabe nem... Ah lá, ah lá. Vai embora. Vou deixar você aí sozinha. Vem pescar com quem entende de pesca. Rancho do Pescador Viagens. Pousada Asa Branca. Hoje, o nosso guia Renato tem muita experiência, tem muito conhecimento, assim como a grande maioria dos guias da Pousada Asa Branca. Tem gente até que não acredita. Paramos no ponto. Soltamos três linhas. A gente tá atrás de Piraíba. Foi soltar na água. Não deu cinco minutos. A minha vara deitou. É isso que vocês viram. Pensa que acabou? Não acabou não. A gente vai sair para um intervalo. Fica sentadinho aí. Daqui um pouquinho a gente tá de volta.